E aí, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez no NASP São Paulo, juntamente com a Aira, para compartilhar o que aconteceu de mais relevante na nossa igreja nesses últimos dias. É isso aí, Kesi. Para começar, lá na região oeste, aqui do estado de São Paulo, na cidade de Birigui, o Clube de Desbravadores e Aventureiros recebeu uma menção honrosa da Uniesp. E na cidade de Adamantina, os desbravadores, junto com entidades filantrópicas, estiveram fazendo uma coleta de alimentos para distribuir para pessoas carentes e idosos ali da região. E na região central do estado, esse sábado, nós tivemos uma programação muito especial sobre liberdade religiosa, para enfatizar ainda mais a importância da nossa igreja se engajar nesse assunto e defender a nossa liberdade, mas também de todas as outras pessoas. E nessa oportunidade, nós tivemos a presença do governador do estado, João Dória, e a Damares Moura, deputada estadual. E na região leste, aqui da cidade de São Paulo, o Ministério da Mulher fez um projeto para as mulheres emagrecerem em 40 dias. O projeto faz parte da iniciativa do Viva Mais Mulher, que incentiva as mulheres a cuidarem mais da sua saúde física, mental e espiritual. E no último domingo, moradores da cidade de Iguape, lá na região do Vale do Ribeiro, receberam seu primeiro passeio ciclístico. Através do projeto, Mexa-se pela Vida. É uma parceria da Igreja Adventista da região, juntamente com a Prefeitura, para incentivar ainda mais os moradores a se preocuparem, a cuidarem da sua saúde e também a ter um momento familiar juntos. Kézia, o estado de São Paulo está bombando de lançamento musical, né? Já tivemos aí o Celebra São Paulo, o Adoradores 4. Nesse último final de semana, a gente teve o lançamento do CD do Versus, que se chama O Encontro. E ainda falando de Unaspe, esse final de semana, lá em Hortolândia, eles fizeram o encontro de casais. Reunindo mais de 55 casais, o projeto veio com a ideia de enfatizar a importância das famílias dentro do campus. Participaram funcionários e professores dessa primeira edição. Bom, e para finalizar, no último final de semana, a Igreja do Encontro de São Paulo promoveu uma vigília de 12 horas para estudar os 12 capítulos do livro de Daniel. Um tema super importante para entendermos o tempo em que estamos vivendo. Se você quiser saber essa ou outras notícias, acesse nosso site ou nos siga nas redes sociais. Até o próximo giro! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti